Filhos, dúvidas de oficina, Target Race, tô aqui com o padre, grande padre, que hoje vai se apresentar. Sou o padre. É isso aí, então tá apresentado, os caras falaram que o dia que te apresentar o bagulho cai. Deixa eu te falar uma coisa, ó, o contato tá aqui embaixo, beleza? O Instagram, segue eles lá. E já sabe, a sua dúvida, quer ter ela sanada? Comenta aqui embaixo nos comentários, não é no meu e-mail, é nos comentários. A que tiver mais like, é a que eu tô selecionando, e aí depois eu venho numa mais recente também e pego, que eu acho que é interessante e tal, mas geralmente eu pego 3, 4 que tem mais like e é nozes. E assiste os antigos, porque tem muita coisa que vocês perguntam de novo, tem coisa que vocês perguntam que a gente já respondeu. Senão a gente vai ter que estar falando a mesma coisa todo vídeo, entendeu? Teve já dúvida de óleo, caraca e tal, trouxe um aqui de novo, quer dizer, eu falo e tô fazendo também. Mas é só pra gente, mas você segue a lista aqui, vai? Vai. Vou começar com o Gabriel Fernandes. Fala duro, vai falar pago. A prática de bombe. É, o Fábio começa a fazer um aposentado, cara. Em baixa rotação é necessária? O de bombe é o... Entendeu? É o cara de... É o cara de... Aí o cara vem com isso, né? Então o de bombe é isso. Aí assim, ó, a prática do de bombe em baixa rotação... Esse vídeo já tem uns 5 anos que eu fiz isso do de bombe, quando o de bombe se dá. Em baixa rotação é necessária? Tenho uma CG e só faço reduções com o de bombe, a 4.000 RPM mais ou menos. Por sempre ter visto motociclistas ao meu redor reduzir dessa forma, isso pode gerar um desgaste prematuro da embreagem? Para reduzir, só matar a embreagem e baixar a marcha, soltar a aceleração aproximadamente já é o suficiente para os urbanos? Valeu demais, estamos together. Antigamente, tinha os motores dois tempos. Então, eles precisavam toda hora de aceleração para limpar o motor, para tirar aquele excesso de óleo dois tempos de dentro da câmara de combustão. Então você estava andando, daqui a pouco você sentia a moto começar a dar aquela engasgadinha, você reduzir uma marcha, mas isso é passado. Já foi. Hoje. Boa. Então é assim, ele tem uma CG, ele falou. Uma CG. Então, motos de baixa cilindrada são motores de baixa potência e baixo torque. Então ele consegue fazer a redução sem a bombinha. Não precisa? Ele consegue e não vai dar tranco, porque... Como que eu posso falar agora? Não sei se eles vão entender. Não. O câmbio tem o castelo da engrenagem, que são os dentes laterais. As motos de baixo torque e baixa potência... É gato andando aqui em cima. Sério? É, deixa eles quietinhos. Tá bom, tá bom. Os castelinhos são pequenos e engatam com mais facilidade. As motos de médio para alto torque, alto desempenho, elas têm esses dentes laterais mais largos. Então a probabilidade deles baterem de frente é maior. Então, aí você vai... Tá, você está explicando tudo isso pra quê? Porque a bombadinha serve pra mais ou menos você igualar a velocidade do eixo secundário, que é aquele eixo de câmbio que está ligado no pinhão, com o eixo primário que é o que está ligado no motor. Então você dá a bombadinha, aí eles se movimentam, igualam a velocidade e privilegiam o engate sem trancos. Agora, se o cara não bombar, tem prejuízo? Então, se você tem uma moto, vamos dar um exemplo, vai, uma moto de 500 cilindradas que é uma que fica bem no meio. Se você reduz e o engate é muito macio sem dar a bombadinha, perfeito, não tem problema nenhum. Agora, se você reduz e toda vez que você reduz uma marcha, dá aquele estalo, é necessário a bombadinha. Tanto é, vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos, hoje em dia, motos que fazem a redução sem o uso da embreagem. E ela dá aquela... Então você tem o kickshifter up e down, que faz a subida de marcha e a descida de marcha. O kickshifter é o dispositivinho pra trocar a marcha sem tirar a mão do acelerador e sem acionar a embreagem. E pra reduzir, né, sem ter que dar a bombadinha e sem apertar a embreagem. Você só mete o pé e reduz. As motos que possuem esse dispositivo pra reduzir, ela dá a bombadinha sozinha. Sim. Você já deve ter testado o moto. Sim, sim. Elas dão a bombadinha. Agora eu falo uma coisa, ele perguntou se essa bombadinha desgasta a embreagem naturalmente. Não, porque ela é muito rápida, né? Naquele instante do engate, não é aquela também... E se o cara der três? Não é necessário. Uma bombadinha. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. É o seguinte, então é legal ele fazer. Eu não faço mais quando eu reduzo. Porque a embreagem, eu fazia muito mais por causa da pancada na rota traseira de uma circularização, mas com a minha 3.6 até com a 12, eu não sentia uma necessidade de dar o uam cada marcha. Eu vinha... É, porque a embreagem não deixa dar aquele solavanco na rota traseira. E aí, necessariamente, eu não fazia mais o bombado. Eu vinha mais... É porque vocês, pilotos, usam a embreagem pra controlar a traseira da moto. Sim. Então a embreagem acaba virando um freio traseiro. E é assim, nunca tive problema com o câmbio. Você viu que você abriu recentemente. Tá zero, tá zero. E aí até eu fiz um vídeo falando sobre isso. Falei, ó, meu, você não precisa se preocupar tanto com o guam, 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 que se você vir progressivamente... Então, é o que eu falei. A moto que você sente que dá o tranco... Que dói. Que você vai reduzir, dá aquele clá, aquele estalo, dá a bombadinha. Que aí você põe as engrenagens no tempo certo pra engatar. Não deu o tranco, não há necessidade de dar bombadinha. Boa. E se falar, poxa, mas ou eu dou a bombada ou eu não dou, senão eu não vou saber a hora que eu dou ou não dou. Então, se você falar, decidi em dar a bombadinha, pode dar, é aquela bombadinha instantânea, bem rápida. Vamos, vamos... É só aquele toquinho no acelerador pro giro dar uma subidinha... Dá aquela 1.000 RPM no máximo. Fazer um engate do castelo. Mas eu posso continuar sem a bomba? Pode, você como piloto pode. Tá bom, obrigado, Padre. Bom, vamos lá. Rodolfo Reis, RR02. Fala, Durval. Pergunta pro padre aí. O que ele acha dessa moda de fazer remap com pops and bangs? E qual o dano que isso traz pra mostra? Abraços. Você sabe o que é isso aí, né? É que... Fica aí, daí fica... É, ele parece que dá um limitador fora de tempo nos carros, nas motos. É assim, você tá ligando e desligando a ignição da moto. Então, aquele momento que a ignição fica desligada, acumula combustível sem queimar dentro do motor, do escapamento, e aí quando a ignição volta, tudo aquilo que sobrou no motor, no escapamento, queima e dá tiro, sai lá a barilha de fogo. É bonito de ver, tem gente que gosta de escutar, mas... É bonito de ver, Padre. É... É aquela língua de fogo, né? É. Mas assim, não é legal pro motor, porque a gasolina sem queimar, ela vem lavando a camada de óleo. Então, naquele momento que não tem faísca, tem gasolina sobrando sem queimar. Então, a gasolina vem e lava o óleo que tá lubrificando, os anéis, a camisa, a haste das válvulas. Então... Essa moto fazendo... Não é legal. Essa moto fazendo Pupps and Bangs. Com 40 mil pra comprar. É uma boa moto? 40 mil quilômetros? É, então depende de quantos Pupps ele fez. Você entende agora o dilema daquele outro vídeo, você falou assim, uma moto com 30 mil quilômetros, ela é boa pra comprar? É. Mas a maioria com Pupps and Bangs, ela começa a ficar um pouco. É, não faça isso. Sim, tá bom. Porque assim, não traz performance nenhuma, não traz... Você entende agora o que acontece no Brasil, Padre? É assim, é só pra chamar atenção. Mas você tá entendendo o que tá acontecendo aqui nesse momento? Vamos pra próxima pergunta. É o seguinte, é... Ó, o Miqueias Luceno, Brothers. Posso substituir a comida, a moto é fijada a ar por uma maior pra melhorar o arrefecimento? Grande abraço. Posso? Eu não entendi, posso? Eu não entendi agora aqui, ó. Grande abraço, um prazer almoçar com vocês. Au! Almoçar conosco? Ou ele tá comendo a gente sem a gente saber, ou é uma... Beleza, não... Ah, sim. Tá bom. Então significa que ele tá assistindo a gente enquanto almoça. Ah! Ah, vou, vou. Melhorou. É o seguinte. Ó, ele... Ele falou assim... Eu tava preocupado. Pô, eu também, cara. Será que é essa dura das costas que eu tô sentindo? Ó, Brothers, posso substituir a colmeia da moto é fijada a... Colmeia da moto é fijada a... Pôr uma maior pra melhorar o arrefecimento? Porque tem as aletas do motor, que tem gente que chama de colmeia, tem a aleta do radiador, que tem gente que chama de colmeia. Então, pra melhorar o arrefecimento, pode ser do... É, então... Fala de todos os colmeias, até das abedas. É que eu acho que não é essa, porque ele falou pra aumentar a colmeia. Vamos lá, vamos aumentar essa colmeia. Qual que aumenta? É, aumentar a colmeia do radiador, pra ele dizer assim. Vamos do radiador. Arrefecimento do radiador pode ser. Você aumentou a sua, né? Você colocou um radiador suplementar. Então você tem mais colmeia no radiador. Boa. Então funciona. Então ajuda no arrefecimento. E tem um pessoal, mas isso é... Ah, então é isso, padre. É lá das antigas. Então é isso. Que colocavam umas aletas a mais no motor, né? Parafusadas, que caía tudo quando andava, mas eles colocavam. E era pra dissipar mais calor. Então, se for isso, ajuda no arrefecimento. Um radiador a mais, colmeia a mais. Mas aí, se couber lá e ficar bonitinho no luxo, já era, né? Sim, o seu. Não, funciona perfeitamente. Então funciona. Então funciona, pronto. Então vamos nessa colmeia aí. Acho que é essa colmeia aí. É, se não for, depois você pergunta de novo. Tá bom. Agora aqui, ó. Pedro Rodrigues. Fala, filho. O manual da minha moto recomenda a óleo mineral 20,50. 20W50. Mineral? Mineral. Faça as trocas mil quilômetros antes do recomendado. Mudar para semisintético. Teria algum benefício? Como fazer esse desmame? Obrigado, tamo tu ganho. Não. Sempre, tá? Quando você vai para cima na escala, né? Mineral, semisintético e 100% sintético, é bom. O que não pode é descer. A fábrica recomenda o 100% e você vem com o semi ou com o mineral. Aí não é legal. Se a fábrica recomenda o mineral e você vai para um acima, que é o semi. Qualquer moto. Qualquer moto. Não tem problema nenhum. E o desmame? Como que tira da teca? Então, é que assim, ó. Um óleo pode enxergar o outro como sujeira. Então, um exemplo. Ele tem um óleo mineral da marca X. Aí ele coloca um semi sintético da marca Y. Então, a marca Y é em maior quantidade porque é o óleo novo que está entrando. O óleo X é o óleo velho que ele esgotou, porém toda a carcaça do motor ficou melada com aquele óleo antigo mineral. O óleo novo, às vezes, enxerga aquele óleo que ficou colado no alumínio, no aço do motor, como sujeira. E ele tenta separar isso e levar para o fundo para quando você trocar ele ser eliminado. Então, teria que tirar o cárter. Então, não faz uma troca prematura. Então, tirou o mineral, passou para o semi sintético. Mas troca o filtro junto, né? Sempre. Sempre. É que tem motos que não tem filtro substituível. Se for uma CG, por exemplo, é um filtrinho lavável. Tem umas que nem filtro tem mais. Mas, se tem filtro troca, né? Porque fica uns 200 ml dentro do filtro ou mais em algumas motos. Vamos supor que ele falou que troca com mil antes do que o manual recomenda. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu não sei o quanto o seu manual recomenda. O manual recomenda a troca a cada 5 mil quilômetros. Então, ele está trocando com 4, que é mil antes. Você vai trocar com 2. Roda 2 mil quilômetros. Faz essa troca. Troca o óleo novamente. E aí, vida normal. Tá. E bom, tá? O óleo, quando vai para cima, ele estabiliza melhor a temperatura. A pressão fica mais constante. É tudo de bom. Pode usar tranquilo. X ou XY? Tá, beleza. Você falou XY. Mas tá bom, é o Beleza, padrão. Que merda. Mas tá bom. VN Extremo Sul. Fala, Durva. Beleza? Cara, tem uma pergunta para o dono da paróquia. Cara, atualmente estou com uma Ninja 300 e coloquei pontilha esportiva. E, às vezes, ela dá uns pipocos acelerando rápido. A pergunta é, como eliminar os pipocos da moto? Já tive várias motos e sempre dou alguns pipocos quando eu ponho a ponteira esportiva. Talvez seja a forma que eu acelero. Se puder receber, se puder responder, fico muito agradecido. We are together. We are the world. We are the children. Nessas motos dos anos 2000 para frente, todas jogam ar limpo dentro do escapamento. É uma ou outra que não tem esse dispositivo. A gente pode até considerar aí o 100%. Então, o que acontece? Eles perceberam, com estudos, que o vapor de gasolina saindo pelo escapamento sem queimar é mais agressivo para o meio ambiente do que o produto da queima desse combustível. Então, se eu pegar um copo de gasolina, jogar aqui no chão e deixar evaporar, ele agride mais o meio ambiente do que eu jogar essa gasolina no chão e pôr fogo. Então, ela pegando fogo, ela agride menos o meio ambiente do que eu deixo ela evaporar. Estamos tendo um pouco de biologia aqui, Padrão? É, estudos aí da engenharia. Eu só vou lendo e vou repassando. Então, o que eles fizeram? Eles têm um sistema que pega ar limpo da caixa do filtro de ar e joga na válvula de escapamento. Aí você fala, para que jogar ar limpo dentro do escapamento, que já passou pelo motor, já está fazendo o escape, é justamente para queimar o combustível. Não teve aquele frio, não. Que saiu pela câmera de combustão sem queimar dentro do escapamento, para diminuir a poluição do ambiente. Então, com o escapamento original, esses estouros existem. Mas é anulado pelo catalisador. Você não escuta porque tem catalisador, tem um monte de defletor de ruído na ponteira. Tanto é que a moto fica silenciosa. Sim. Então, os estouros acontecem, mas a gente não escuta. Sim. Quando você coloca uma ponteira esportiva, a ponteira esportiva nada mais é do que um pedaço de cano, todo furadinho, com lã de vidro em volta, para abafar um pouquinho o ruído. Mas você olha de um lado, você vê do outro. Sim. É um pedaço de cano. Então, não existem mais os defletores de ruído. Aí, tudo que acontece dentro do escapamento, a gente escuta. Então, é normal. Por isso que todas as motos que você colocou ponteira esportiva têm esse pipoco e não tem nada de errado com o sistema de injeção. Às vezes eu escuto até ele vindo do meio para fora. Engrovou. Eu escuto. Sério, eu vejo ele caminhando. Sabe, estou falando sério. Sério, você sai do laranja, vai para o S, às vezes vai para o S, às vezes vai para o S. E você põe... Pó! Você sente... É, mas é normal. É normal. Tá. E tem aquela também de, tipo, você quando reduz o ar frio, entra para o ar quente e dá aquela... É, não. Isso é meio lenda. Mas, assim, é que você reduz, para de ter um fluxo de saída, vai no escapamento. Então, só que assim, ele diminui o fluxo. Não é que ele para, porque ele estava a 10 mil RPM, soltando um monte de gases lá pelo escapamento. E quando você tira a mão, você está em rotação de marcha lenta e o fluxo de ar de marcha lenta. Então, tem um fluxo, só que bem menor, bem pequenininho. Então, às vezes, o pessoal fala, ah, entra ar limpo. É que aí, como sai pouco, abre espaço para voltar um pouquinho de ar limpo e, às vezes, queima. Era o oxigênio que agora é jogado. Ele vem lá de trás e queima o combustível que está aqui dentro do escapamento. Por isso que eu até comentei assim, pô, será que ele joga o ar frio? Eu também desconhecia disso aí. É, joga o ar frio da caixa de ar dentro do escapamento. Por isso. É. Então, é o ar da caixa. Então, não estava totalmente errado. É, só que ao invés de vir por trás, vem aqui no começo, na saída do cabeçote. Tá. Como eu tirei esse print aqui, eu quero falar com o Marcelo Maniz, que falou aqui, padre, você ajuda muito. Vocês são top. É, não é? É porque eu tirei o print aqui, eu quis ler para você ficar mais feliz ainda. Obrigado. Tá. E, já que eu estou aqui também, tem mais um aqui. O Rony Alcântara falou que, cara, gostei demais desse vídeo, muito esclarecedor, tirou todas as minhas dúvidas sobre esses assuntos. Parabéns para a dupla. Obrigado. Eu vou continuar agora. O Julio Moraes falou, show de bola, esse vídeo eu aprendi muito, baita profissional. Estou incentivando o padre aqui agora. E agora vem a pergunta, padre. É o seguinte, fala, Durval. Fala, padre, beleza? Minha dúvida é sobre discos de freio com anéis de dilatação. Tenho uma MT-03, já tenho dois anos. E percebi que tem uma folga no disco da frente, quando parado e freando. Eu balanço para frente e ela tem uma folga, parece grande. E aí, troca-se ou é normal essa folga? Pelo que eu entendi, ele está falando sobre o disco flutuante. É. Que são aqueles revites que unem a parte de atrito do disco com o miolo do disco, a estrela do disco. É normal, tá? E quanto maior essa folga, melhor, mais preciso fica o freio. Tá? O porquê foi feito isso? Vamos supor que meus dedos aqui são as bengalas da moto. Aqui embaixo está o eixo da roda e aqui no meio a roda. Mas ele falou uma MT-03, no caso é uma rara, né, padrão? Aí o que acontece? Quando a gente freia, é normal, tá? Vou colocar de lado aqui para não ver. É normal a suspensão dobrar para trás. Se você está na estrada ao lado de um colega e você frear junto com ele e você olhar na bengala, você vai ver que a bengala torce para trás. E? Ela recolhe, torce mesmo? Torce, torce. E quando ela dá essa torcida, nem sempre ela vem igual. Ela pode fazer esse movimento. E quando ela faz esse movimento, que às vezes a gente até sente no guidão, pensa que é o pneu que está torcendo e às vezes é a bengala que está dando uma... Mas você não é mesa solta? Não, às vezes é a bengala torcendo mesmo. Caraca! O que acontecia quando o disco não era flutuante? Hoje nós temos o disco flutuante e a pinça de freio flutuante. Quando o disco é rígido, a pinça flutua. E tem casos que a pinça e o disco flutuam. Que é mais as radiais, não é? A radial não flutua. A pinça radial é fixa. Só o disco flutua. Você vai falar que a outra flutua? A Stander flutua? É, ela que flutua. Caralho, essa está bom até para mim. Então o que acontece? Se a bengala faz isso, a roda que está aqui no meio faz esse movimento. E se uma sobe mais do que a outra, que o eixo da roda também tem uma pequena torção, a roda também. E você está com o disco de freio aqui e a pinça com as pastilhas de freio aqui. Se eu faço isso aqui, o que eu estou fazendo com as pastilhas? Você está abrindo elas. Afastando elas do disco. Sim. Só que às vezes por isso que dá aquelas corridas assim, então. Mas espera um pouquinho. Eu estou. A RD350, a viúva negra, o que acontecia? A pinça de freio era fixa e o disco de freio era fixo. Nenhum dos dois flutuava. Aí quando acontecia este movimento na roda, abria a pastilha, quando você ia frear de novo, você não tinha freio. Então o disco flutuante faz barulho, você sente a folga na mão, excelente. Pode andar tranquilo. Claro, se você vê que um rebite está se deteriorando, está quebrando, troca o disco. Caralho, padre. Obrigado por essa aula. E olha, não façam o que o pessoal fala. Ah, vou prensar o rebite do disco para tirar a folga. Não faz isso, tá? Vai criar uma RD. Porque além de você tirar a folga e aí tirar a precisão de frenagem, né? Porque vai afastar a pastilha, quando você amassa esse rebite, você pode criar uma fissura nesse rebite. E aí ele quebra. Aí ele quebra, o disco se separa da estrela, que é o miolo do disco. E aí acabou o freio. Então não faça isso de prensar rebite de disco flutuante, hein? Tem a folga, faz barulho, anda assim. Está tudo perfeito. Gostei, Padélia. Porra, essa é do Radial. Obrigado. Axial. Flex Thunder. Axial. Axial. Oh, da hora, Adriano. Essa eu não sabia. Obrigado. Essa foi boa para todo mundo. Paulo Henrique Patarello. Durva. O padre tem moto? Se sim, qual? E qual o estilo que mais curte? Cross, Speed, Custa, etc. Abraço. Manda o padre dar um tchau para a Caeiras SP. Caeiras. Um abraço do padre. Aí, boa. E agora? Agora, sempre tive moto. Nunca tive um carro na vida. Até hoje não tem. Toma. Só ando de moto. Tenho hoje uma Teneré 250, que é meio de transporte. Não faço viagens. Aí é por problemas familiares, mas é meu meio de transporte. E... O que mais? Ele fez mais dinheiro. E qual eu mais gosto? E qual você mais gosta? Cross, Speed, Custa? Big Trail. Sabia. Por causa da minha altura. Então tá certo. Volta aquele vídeo anterior que a gente falou sobre a questão da altura, a moto e qual se adequar. Tá certo. É, eu gosto de Big Trail. Entendi. Speed não. Então, eu gosto, mas não dá para andar. Ainda mais com a sabiência. Entendi. Mas você gosta de Big Trail? Gosto. Eu me encaixo bem nelas. E Custa? Custa, você também é um cara que pere bem na Custa. É, aí eu não me encaixo. O meu tamanho não é legal. Eu encaixo bem numa Tiger, numa multistrada. Mas a verdade, filho, é que toda moto, quando o padre, se você vir trazer aqui e ele vai empurrando, parece um brinquedo na mão dele. Porque o padre é uma árvore, então tudo que ele pega, parece A6, então quando ele vai levar lá para fora, parece que ele está pegando aquela motinha da Maisto. Escalando 24 e leva. Mas então é Big Trail, então, padre. Big Trail. Eu gosto bastante. Boa. É isso. Bom, acho que essa era uma dúvida que a galera tinha bastante like aqui, ó. Queria saber que moto você tinha, se você gostava e qual o estilo. Da hora, Brilhão. E o problema familiar, se o pessoal for perguntar, eu tenho uma filha especial e por isso, aos fins de semana, eu não saio de casa e eu fico com ela. Boa. Então, aí já, pronto, evita as perguntas. É, não, porque daí o cara problema familiar, o cara vai, né? Não, não, tá tudo bem. Tá tudo, tá tudo, tá tudo bacana. Filhos, chegamos ao fim de mais um Dúvidas de Oficina. Drilho, eu quero te agradecer de novo. De nada, eu que agradeço. A galera ama você já. Você é o cara do Brasil. Você é um cara que a galera assiste com paz no coração e sente firmeza nas suas palavras, assim como você faz aqui, que você não gagueja em nenhuma. E, ô, a gente não prepara, viu? Eu chego aqui e trago, de verdade. Ele vem aqui na... Tanto é que eu dou, às vezes, umas cabaçadas aqui, porque é real, tá ligado? Então, mas é o seguinte, ó, o contato tá aqui, embaixo, na descrição. O Instagram deles aqui na tela pra você acompanhar, certo? Segue lá eles. Chama o padre, traz sua moto. E é isso, você quer dar um tchau pra alguém, alguma coisa? Quer se apresentar? Não sei o que você quer fazer. Hoje eu não preciso. Não, né? Não. Quer dar tchau pra alguém? Também não. Nem pro pessoal de Caeiras, já que mandou um beijo. Não, Caeiras eu já mandei. Chega agora. Não tem mais nada? Então, beleza, filhos? Comenta aí e aguarda o próximo. Tio Guedinha. E nós temos uma missão aqui pela frente. Você vê que eu parei a missão Anastácia pra responder a sua dúvida. Então, por favor, assiste a missão Anastácia que tá incrível em ler. Pô, os caras, o último, no meio termo eles não assistiram muito. Eles querem mais ver o quadro, eu acho, não sei. Então, espera. Tá bom, é isso. Verão. E verás. Tio Gueda. Tchau, filho.